Um abraço para a turma da produção lá, Dani Werneck e o Arley estão lá hoje. Um homem de 36 anos morreu depois de ser atropelado nessa segunda-feira no bairro Jardim Veracruz, em Governador Valadares. Olha só, quando a polícia militar chegou até o local, encontrou o Júnior Fernandes da Silva caído com sangramento no nariz e sem os sinais vitais. Ninguém soube informar o que teria acontecido, né? Ou qual veículo teria, então, na verdade, qual veículo que atropelou o homem, né? Mas no local havia sinais do homem ter sido arrastado. Olha só, gente! Gente do céu! Foram realizados os trabalhos lá, que a perícia sempre faz, né? E o corpo encaminhado, recolhido ao Instituto Médico Legal, posto de perícias médicas aqui de Valadares, né? Mas aí a polícia, né? As polícias, né? Tem que utilizar aí do circuito de segurança, né? De alguma casa, algum comércio ali próximo, pra tentar averiguar. Tá vendo que é perto de uma escola, né? Olha lá, educando pra vida, formando cidadãos. É perto do educandário, né? Então pode ser que tenha alguma imagem de circuito de segurança que vai mostrar algo relacionado a esse acidente, né? E aí, certamente, verificação de placas. É, que tristeza, né, gente? Que tristeza! É pior que a pessoa não volta pra prestar o socorro, como no caso que o Tomás contou aqui, ó. O rapaz da motocicleta que atropelou o idoso e sobraram, não voltou pra prestar o socorro, né? A omissão de socorro, ela é crime, né? Porque o acidente, ele acontece, né, gente? O acidente acontece. Só que o condutor, ele precisa voltar e prestar o socorro, né? Chamar as autoridades, chamar, né, o ambulância, o SAMU, o bombeiro, a dizer, ó, aconteceu um acidente aqui. E depois responder, né? Lá na justiça o que aconteceu, né? Mas a pessoa sair do local dessa forma, deixa a pessoa atropelada ali, nem animal, nem animal a gente faz isso. Nenhum animal, né, a gente faz isso. Nem gato, nem cachorro, nem nenhum tipo de animal a gente faz isso. Ainda mais com o ser humano, né? Que é também um animal, mas um animal racional.